Tenho esperado este momento Tenho esperado que viestes a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Olhe pra cruz, foi por ti porque eu Eu sei bem que me dizes Ainda que nunca me fales Ainda que nunca me fales Eu sei bem que tens sentido Ainda que nunca me fales Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te amo Eu te amo em meus braços Eu te amo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Amém Amém Velhos tempos